O que é isso? Ficou comigo até um dia desses, nós dois sozinhos, sem que ele intercedesse Mas agia como se já soubesse, que me abandonaria, não importa o que eu fizesse Não sei, espero que ele volte e que me traga alguém, seguindo o mesmo norte Aguardo ansiosamente, darei um abraço apertado nesse amigo ausente Eu sei, agora entendo bem, cada coisa tem seu tempo e ele foi além Me apoiou a cada passo quando conheci alguém, um novo tempo, um novo eu Então eu sei que ele vem, tudo meio cinza, sem ele por aqui É claro, eu espero ele ressurgir, colorir novamente o que for necessário Incluir o amor no meu vocabulário Ela é a base, o sentido, a intenção Seguir com ele por aqui tudo mudará É verdadeiro e te prova a cada ação O coração que agora dorme em breve acordará Que eu não sofra com minha indecisão Que seja mesmo meu amigo quando puder voltar Que ele saiba me indicar uma nova paixão E me mostre novamente como é amar Não sei, não sei Eu juro que não sei Eu acho que não sei Eu acho que nada Eu acho que nada É verdadeiro e Source E eu acho que é alter터 Mas eu acho que para mim E eu acho que as mamãe Pelo desejo